Música Aconteceu em abril na Unicamp a primeira reunião da UDUAL, União de Universidades da América Latina. Além de debater sobre a chamada macro-região, que envolve instituições do Brasil e de outros países do Cone Sul e Caribe, o encontro teve outros objetivos. Há um foco central na questão da criação do Enlaces, que é o espaço latino-americano e caribenho de educação superior. Fazer com que as universidades trabalhem de maneira mais integrada com o reconhecimento de atividades automáticas. Essa ação da UDUAL vai permitir uma série de coisas mais facilmente. Mobilidade dos estudantes, mobilidade dos professores, a internacionalização como um todo, ações de avaliação, de acreditação e uma integração maior entre as universidades desses países todos. A rede, que já tem 67 anos de existência e conta com mais de 247 organizações universitárias, também discutiu as atividades planejadas para este ano. Tem relação com o Brasil, uma em particular, que eu considero que é muito importante, que é a reunião que nós vamos atender na UFMG, na Minas Gerais, em Belo Horizonte, os dias 22 e 23 de agosto. E nessa reunião, nós, a UDUAL, junto com outros atores universitários latino-americanos e caribenhos, vamos celebrar uma reunião para elegir as autoridades do espaço comum de educação superior para a América Latina e o Caribe, os enlaces. Legenda Adriana Zanotto